Olá pessoal, sou o Sérgio, tenho 23 anos, sou natural de Guimarães e encontro-me a finalizar o curso em Educação Clínsica e Desporto. Pessoal, já vêm no assolto? O verão está a chegar! Vamos definir esses corpos, vamos tonificar, bora, vamos trabalhar! Educação Clínsica e Desporto Desporto Tchau, tchau. Por isso pessoal, já sabem, com garra e determinação, tudo se consegue. Se terem da minha ajuda, podem contar comigo. Bons treinos. Tchau, tchau.